Hashtag EPTV1 no Twitter, você participa e a gente mostra ao vivo, tem assunto de volta às aulas também. Fabiane, que bom ver as escolas voltando, dias melhores. Segunda mensagem por aqui é do Juan, está falando sobre a história do Lion, Daniel falando disso também, feliz. Lembrando, ou caso você não tenha assistido, o Lion chegou a desmaiar, né? Ele foi asfixiado, ficou envolto por essa cobra tão grande e ele chegou a ficar inconsciente, mas deu tudo certo. Antes de encerrar o jornal, vamos ver quem está aqui com a gente também no Twitter. Sobre dados, a gente mostrou que as punições começam hoje para as empresas que usam as nossas informações pessoais de forma indevida. E o nosso telespectador está falando...